As pessoas se odeiam. Elas se odeiam. Não, eu me amo. Não, você não se ama, você se odeia. Você precisa sempre de uma pessoa para te fazer companhia. Você sempre precisa da opinião dos outros para tomar decisões. Você sempre precisa estar ligado no que os outros fazem para que você possa copiar. E você, até para sair, não se suporta. Quando você começa a se amar, quando você começa a gostar de você, quando você começa a dar valor a você, você não precisa da opinião dos outros para tomar decisões que podem transformar a sua vida. Miki, mas como é que eu faço para me amar ou saber se eu me amo sim ou não? Faz um pequeno exercício. Vai para a frente do espelho. E na frente do espelho, você olha em um dos seus olhos. Você não vai conseguir olhar para os dois ao mesmo tempo. Você vai olhar para um só. Você olha no fundo dos seus olhos e começa a conversar com você. Começa a dizer que você se ama. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou olhar aqui para você e vou dizer assim, como se eu estivesse olhando para mim no espelho. Miki, eu te amo. Eu te perdoo. Eu te aceito no momento em que você se encontra, mas eu não aceito o nosso futuro continuar na mesma. Miki, eu te amo tanto. Que por mais que você tenha feito... Não mude os olhos, tá? Por mais que você tenha feito coisas erradas, eu te perdoo. Você é maravilhosa e linda. Você é poderosa porque nas nossas palavras há poder. E nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. A nossa fé pode remover montanhas e nós podemos dar a volta para cima. E você vai falando palavras de motivação. Você vai falando palavras de amor. Você vai trazendo também coisas que você precisa se perdoar. No momento em que você chega ao ponto de sentar assim como eu. Sentar e tirar um tempo sozinha com você mesmo. Você viu que você não precisa de ninguém. Você vê que você precisa de você e de você para refletir. Para se amar. Para se enjoy. Para gostar do momento com você mesmo. Amigo, mas eu já faço isso. Sim, você pode até fazer isso. Mas sabe, quando você chega ao ponto que você diz assim, eu sou foda. Ah, Miki, mas isso parece muito egoísmo. Isso parece ser muito egocêntrico. Não, meu amor. Não. O diabo sempre fala que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não pode se valorizar, que a gente não pode dizer que a gente é alguma coisa. Por que ele não quer que a gente faça isso? Porque ele sabe que nas nossas palavras há poder. E se Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, por que a gente vai continuar trazendo palavras de maldição? Que Deus me perdoe, e as pessoas da igreja também, o que eu vou falar aqui, mas muitas pessoas da igreja, como os pastores, não todos. Mas eu já ouvi muita pregação. Você não é nada, você não é ninguém, só Deus na sua vida, se não fosse a misericórdia de Deus. verdade, mas que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Meu bem, está escrito lá, fazer a imagem e a semelhança de Deus. Só aí você já vê que você é muita coisa. Por que você vai se desvalorizar, usar palavras contra você, sendo que Deus diz que nós não noscemos para ser cauda, e sim para ser cabeça, governar sobre esse mundo? Por que que o filho de Beleal, o filho do capeta, pode governar o mundo? Por que que eles estão no poder? Porque eles sim se valorizam. Ah, não, se valorizam, usa a lei da atração, meu bem. O que é a lei da atração? É simplesmente fé, fé naquilo que você não vê, mas você crê que vai realizar. Vou te dar um exemplo. Você acabou, você acabou de ganhar 200 mil. Esses 200 mil estão na sua conta. E você já foi falar com o dono da casa que você está de olho, você já está fechando o negócio e você já sente como se a casa que você for olhar é sua. Mas peraí, você ainda não pagou a casa, mas você tem tanta fé que a casa vai ser sua porque você já sabe que o dinheiro está lá no banco. Então, fé é isso. Por mais que você não tenha, você tem que acreditar. Vou dar um exemplo. Eu queria um carro específico. Não tem nem ao deneiro. Mas o que que eu fiz? Eu fui na concessionária. Eu entrei no carro e eu decretei que o carro era meu. O tipo do carro. E eu comecei a falar. O carro era meu. Senti como se eu já tivesse aquele carro. Eu entrava no meu carro antigo e começava a abençoar o meu carro, já agradecendo o meu carro novo. E hoje eu estou com o meu carro. Do jeito que eu queria. Grande, maravilhoso, lindo. O meu corpo de agora. Eu disse para mim que eu iria ter um corpo atlético. Comecei a abençoar o meu corpo. E eu tenho um corpo atlético. Eu tenho pernas lindas e maravilhosas. Dá um exemplo. Outro exemplo. Meu corpo parte de cima está top. Edição, bota aí uma foto do meu corpo de cima, bebê. Bota aí. Então, para quem estava bem acabada, edição, bota aí. Estava assim, ó. Acabada é, Rima, né? Deu uma volta de um milhão de giros. E hoje eu estou com o corpo atlético. Parte de cima. Porque a parte de baixo, eu tive um problema no meu joelho. Eu estou quatro meses sem treinar coxas, pernas. E a minha perna flácida, né? Só que eu pensei, eu parei. Parei de falar essas coisas. A minha perna, comecei a abençoar a minha perna agora. Dizem, a minha perna é musculosa, atlética, linda. Porque a parte de cima está linda. E a parte de baixo vai ficar, porque eu estou fazendo por onde. Mas eu sempre abençoei o meu corpo. Eu sempre disse assim, ó. Eu tenho um corpo atlético. Por mais que eu estivesse desse jeito aí, ó. E agora, bebê, olha como é que eu estou. Edição, bota aí. Edição. Como é que eu estou? Por que que eu vou me amaldiçoar? Por que que eu vou dizer que eu não sou ninguém? Porque eu me amo, bebê. Eu me amo. E eu aprendi que eu tenho que me abençoar. Eu aprendi que eu tenho que dizer que eu sou linda, maravilhosa, gostosa. Dê essa espinha linda aqui, essa espinha linda para dar o chá. Me atrapalha, bebê, de dizer assim, ó. Eu amo estar comigo mesmo. Eu sou minha melhor amiga. Às vezes eu até sou falsa comigo, como tu é contigo. Mas eu me perdoo. Me perdoo. Então, o que que eu quero te dizer? Comece a proferir palavras de bênçãos para a sua vida. Que tudo vai mudar. Porque Deus tem um plano. Se a minha vida deu uma reviravolta, onde todo mundo, até eu, cheguei a pensar que eu jamais conseguiria. Eu cheguei até a dizer para mim, eu vou desistir porque eu estou gorda. Eu não vou conseguir mais emagrecer. Olha para mim, meu bem. Olha para mim. Se eu conseguir, você consegue. E se você gostou do vídeo, deixa o teu like, o teu comentário. E me diz se você gosta desse tipo de vídeo que eu volto aqui. Estou sempre no Instagram mostrando os meus exercícios físicos, a minha alimentação e a minha mudança. Beijo. Deus te abençoe. E muito. Tchau.